Fala galera da oficina, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu trazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal. Hoje a gente saiu um pouquinho de São Paulo, viemos para Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa na região de Serra e viemos visitar a oficina do nosso amigo Joel Rasten Teufel. Ele é um cliente, parceiro nosso, que tem o PDL 5500 e nessa visita que a gente fez para ele tivemos uma conversa e eu gostei muito de uma dinâmica, de um trabalho que ele vem fazendo de diagnóstico automotivo alinhado a outras coisas. Eu queria contar isso aí para vocês, eu queria que ele contasse, demonstrasse essas técnicas para vocês para vocês, para que vocês possam melhorar o entendimento de vocês na aquisição de ferramentas, entre outras coisas. Tudo bem Joel? É um prazer estar com você aqui. Queria que você contasse para a gente a mesma dinâmica que você contou para a gente agora a pouco. Bom, hoje com um avanço tecnológico cada vez maior em sistemas automotivos, dos veículos, seja eles nacionais ou importados, desde para uma melhor eficiência em aproveitamento de combustíveis, caros com maiores tecnologias, sistemas de conforto cada vez mais avançados, sistemas de segurança ativa, passiva mais avançados, questões de manutenção preventiva, corretiva, até mesmo manutenção expreditiva. Então nós precisamos do que? Equipamentos que possam acessar esses veículos, equipamentos que nos trazem dados, informações. Então hoje o scanner já é fundamental dentro da oficina, mas quando a gente faz uma combinação de várias ferramentas, nós encontramos uma plataforma, nós encontramos um equipamento que nos traga informações, que é o que a gente precisa. Quanto mais dados, melhor para o diagnóstico automotivo. Então vou usar uma dinâmica aqui com várias cintas plásticas, para tentar ter uma compreensão melhor, uma visualização melhor do que eu acredito como um diagnóstico automotivo. Perfeito. O que eu acredito a combinação e o uso de ferramentas na linha automotiva. Então nós vamos tratar um pouquinho aqui, o que o PDL 5500 nos trouxe para nós, assim como feedback, como resposta, como ganho, como avanço, um diagnóstico automotivo, velocidade, segurança, exatidão, umas particularidades aí. Espero que vocês possam entender um pouquinho mais. Basicamente, o que nós vamos trabalhar em sistemas, nós vamos precisar de um scanner, que é o normal do cotidiano, hoje, fundamental. Então se eu vou pegar um scanner, eu tenho uma ferramenta que ela vai ocupar um determinado espaço e uma visualização de um determinado espaço. Então essa ferramenta, quanto mais montadoras ela puder acessar, melhor. Quanto mais dados ela puder trazer para a visualização, melhor. Quanto mais formas de visualização ela trazer, melhor. Então no PDL nós encontramos várias formas que nos trazem esses dados aqui. Nós temos a leitura de parâmetros, ela na forma gráfica, na leitura nominal, ela tem os testes e atuadores, a leitura de código de falha. E hoje a gente conta com 40 montadoras. Então esse o leque que você diz, né? Essa abrangência. Exato. Essas possibilidades que tem ali dentro da ferramenta como um scanner. Que ela vai pontuado um ponto A a um ponto B. Com bastante exatidão. Então no scanner, você pode fazer esses trabalhos aí e trazer essas informações como o técnico quiser visualizar da melhor forma que o técnico achar conveniente fazer a análise. Delivery, escolha nessa parte aí. Essa é a primeira ferramenta que a gente precisa ter no mental. Só que nós já não conseguimos mais tanta visualização. Nós vamos precisar de um osciloscópio. Então quando a gente vai pegar um osciloscópio, basicamente, a gente precisa que ele tenha várias possibilidades, várias ferramentas, vários acessórios. Se eu vou visualizar um osciloscópio, por exemplo, dois canais, eu tenho dois braços. Se eu tiver dois braços menores, então ele vai me proporcionar acessar ou visualizar informações, sensores, o testesensor, o atuador da melhor forma que eu quiser, da melhor forma que eu achar conveniente analisar esses dados. Tendo o osciloscópio, eu já faço uma combinação com o scanner. Então eu já estou aumentando o meu leque de visualização. Então com esse leque de visualização, visualizo os dados no scanner. Se eu quiser fazer um aprofundamento no determinado sensor, eu tenho um osciloscópio que me proporciona. Então eu tenho velocidade e rapidez para buscar essa informação. Dentro desse leque, aumentando já a segurança, sempre vai acabar surgindo uma dúvida técnica. Mas aquele sensor, como é que ele funciona? Aquele atuador, aquele conceito de N sistemas automotivos. Eu vou precisar de dados. Então muitas vezes eu vou ter que coletar a informação no banco de dados físico, ou eletrônico, ou software. E o PDL que a gente encontra no banco de dados junto com ele aí atrás. Então já vamos complementar a ferramenta com um banco de dados. Aqui nós temos mais de 30 informações de conceitos, dados, que eu digo dados físicos, informações técnicas, sobre um sensor, um atuador, um procedimento, um conceito. É uma literatura técnica. Combinando com uma literatura técnica, com um scanner, com um osciloscópio, mais literatura técnica, a minha segurança de trabalho já vai aumentando. Então eu tenho o quê? Uma versatilidade e eu tenho um suporte aqui. Então já vou obtendo mais segurança. Vai me trazendo mais segurança de informação, de conceito, de aplicabilidade, de resposta, feedback. Ou seja, você está aumentando o seu campo de visão para chegar no diagnóstico mais preciso. Exatamente. Quando eu parti só para uma projeção de uma análise de um scanner, eu já vou para uma projeção de uma análise com um osciloscópio. Ainda se surgirem dúvidas, eu tenho uma possibilidade para aperfeiçoar ela também. Então eu já estou... É um banco de dados. Um banco de dados aí já estou... O que acontece? O banco de dados vai dar um suporte, vai te dar um esclarecimento se lhe surgir alguma dúvida. Se não, você está tranquilo, mas você tem essa ferramenta aqui para utilizar quando necessário. Seguindo, mesmo com essas ferramentas aqui que hoje já são fundamentais dentro da oficina, vai ter situações que algum teste você não vai conseguir fazer de forma estática, dinâmica, parada dentro da oficina, que você vai ter que fazer em cima do dinamômetro do rolo. Para você determinar uma carga e buscar aquelas falhas que às vezes são um pouco mais... De certa forma, chatas de tirar do carro e que o cliente se queixa. Então você vai precisar ter uma visualização maior ainda em condições do veículo em trabalho. Ou seja, você vai ter que colocar o veículo para teste na rua, se você não tiver o dinamômetro, vai ter que fazer os testes de rua, encontrar aquela fala intermitente que só acontece com o cliente e aí sim fazer o diagnóstico. Exato. Dentro da ferramenta, o que ela chama a atenção também, ela traz, ela é interessante para, nesses casos aí, eu consigo associar o uso do software ShortStream. Então eu pego esse software ShortStream, ele está dentro da ferramenta também, e aí a gente tem mais dados. Eu vou fazer, no caso, se eu não tiver um dinamômetro de rolo, eu vou fazer um teste de rodagem. Pego o TEC, duas pessoas, uma segura o equipamento, controla o manuseio do equipamento, e a outra então conduz o carro. Faz o teste de dirigibilidade, tudo certinho. Ocorreu a falha, marcou o tempo, beleza. Voltou para a oficina, recolhe o arquivo, salva o arquivo, recolhe o arquivo e vai para o computador e você analisa. Então o que acontece? Dentro desse software aqui, ele vai te dar uma abrangência que ele vai trazer o scanner em tempo real, durante um período mais longo, todas as situações que ocorreram na estrada. Então eu consigo analisar, sensor por sensor, atuador por atuador, na determinada falha, o que aconteceu. No momento da carga, onde aconteceu a falha, você consegue analisar todo o conjunto e chegar na causa raiz da falha. Exato. Então quando eu vou fazer uma combinação com várias ferramentas, que hoje o diagnóstico automotivo não depende mais só de uma única, exclusiva ferramenta, você vai precisar de inúmeros acessórios, inúmeros equipamentos. Quando eu combino todas as ferramentas em uma só, eu vou dar uma certa segurança para trabalhar. Eu consigo ter mais velocidade, então eu tenho um ganho de produtividade. E quando eu trabalho com uma segurança e uma exatidão na informação, automaticamente também o erro do diagnóstico, ele já vai ficar muito mais difícil de ocorrer. Então a probabilidade de um cliente voltar na busca de uma falha, de um determinado sistema, ela é muito pequena, ela acaba quase sendo nula. Ou seja, você amplia muito o teu campo de visão, você analisa todas as possibilidades e você vem afunilando para chegar na causa raiz. Então a possibilidade de erro no diagnóstico é muito menor. Sim. Você tem uma série de ferramentas combinadas, tanto o PDL, quanto a informação técnica, quanto o SharmStream, que ele vai fazer esse auxílio no seu diagnóstico. Exato. É uma ferramenta bem versátil, que conforme a necessidade do técnico que estiver operando ela, ele vai buscar um item A, um item B, um teste A, ou B, ou C, da melhor forma que ele for conveniente para o diagnóstico. Não vai dizer, ó, você vai ter que fazer dessa forma. Vai ser do técnico, do conhecimento técnico, de cada técnico que estiver trabalhando, mecânico que estiver trabalhando no carro, que vai buscar essa informação aí. Para a situação que está acontecendo no devido sistema, seja de dimensão, motor, carceria, acessórios, as infinitas possibilidades aí. Ou seja, pessoal, é muito importante, a cada dia a mais, a gente buscar ferramentas de qualidade, buscar treinamento técnico, material técnico, não é vergonha para ninguém. Ter informação técnica na gaveta, utilizando na montagem e na reparação do veículo, ter um software que você consiga ver as imagens coletadas e a partir daí fazer o diagnóstico. O Joel está com equipamento há mais ou menos um ano, né Joel? Um ano, um ano e pouquinho. Joel, então foi bem interessante, porque nesse um ano e pouquinho que você está com equipamento, você conseguiu reduzir bastante o seu tempo de diagnóstico, né? Sim. Veja bem, se você está trabalhando só com um scanner, você trabalha com um scanner, e você tiver poucos dados de visualização, poucos sistemas que você puder acessar, então você vai demandar para fazer um diagnóstico mais tempo. Você vai ter que fazer várias outras medições para comprovar determinada situação. Aí você vai precisar de um estiloscópio, seja ele externo, você vai ter que experimentar ele para poder ter esses dados. De certa forma, em alguns pontos você não vai conseguir, porque muitas vezes daqui a pouco você não vai ter um acessório, digamos, uma pinça amperimétrica de acordo para fazer aquele trabalho, né? Ou algum item mais específico, transdutor de pressão, ferramentas, braços que tragam essa informação. Então isso vai depender de equipamentos separados. Se eu quiser analisar um software, no caso, um software short stream, uma falha que ocorreu na dirigibilidade, daqui a pouco eu não vou ter esse software para fazer. Perfeito. Ou daqui a pouco ele vai custar valores muito elevados. Então quando eu ajunto essa combinação, que eu tenho essa versatilidade de usar o item A ou o item B, eu ganho velocidade. Que legal. Eu ganho velocidade no diagnóstico. Então eu consigo chegar ao êxito em menor tempo, maior precisão, maior conforto, maior segurança. E é importante do veículo não retornar, meu cliente não ficar empenhado na rua, né? Sim. Então eu dou mais exatidão para ele. Então, ferramenta, confiabilidade, segurança, acaba trazendo velocidade no diagnóstico. Produtividade e rentabilidade para você no futuro. Isso são tudo subsequentes. São tudo itens subsequentes. Você tendo a credibilidade inicial do seu cliente e dando uma segurança para ele no dia a dia, com certeza você vai ter um retorno lá na frente. Sim. O que hoje nós não podemos mais é usar o termo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Isso ficou no passado. É. Ficar trocando peça aleatoriamente não dá mais. Não. É ou não é. Se é, tem uma causa. Se aquilo der algum problema naquele sensor, ele tem uma causa e você vai ter que procurar o porquê que aconteceu. Então, para você substituir a peça e a peça não tornar, dá problema. Às vezes a causa não está aí, está na lateral. Então a gente tem que buscar essas informações. Quanto mais ferramental a gente tiver, mais precisão no diagnóstico. Que legal. Bom, pessoal. Vocês viram que não dá mais. A cada dia nós sofremos uma constante evolução e essa evolução leva a gente a melhorar a ferramenta e melhorar a informação. A gente gostaria de agradecer muito ao Joel, do Centro Automotivo Hassenthoff, que nos recebeu aqui, falou um pouco sobre a experiência e de vida dele. Hoje faz 14 anos que você está dentro da oficina mecânica, que você é técnico automobilístico. e aqui vai aparecer o contato da oficina dele também para vocês. Vocês da região aí que queiram prestigiar ele, fiquem à vontade. Joel, agradeço muito e até a próxima. Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e dúvidas, sugestões, estamos aí para responder a vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!